Dos sete hospitais de campanha prometidos pelo governo do Rio de Janeiro, apenas um foi entregue e parcialmente. O Estado é alvo de investigações por fraude na construção das unidades. O Hospital de Campanha de São Gonçalo, na região metropolitana, que seria inaugurado hoje com 200 leitos, sendo 80 de UTI, já não tem data para começar a funcionar. A abertura foi adiada por cinco vezes, a última delas há dois dias, após a visita do deputado estadual Felipe Pobel, do PSL. Acompanhado de homens armados, ele discutiu com integrantes do Iabas, que é a organização social responsável pela construção da unidade, e que não permitia a entrada do parlamentar. A Iabas informou que vários médicos desistiram de trabalhar na unidade por causa da ação do deputado. Prometida inicialmente para 30 de abril, a inauguração foi adiada. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o Hospital de Campanha, com capacidade para 200 leitos, deveria ter sido inaugurado hoje. Mas após cinco adiamentos, ainda está em obras. O governo do Rio prometeu sete hospitais de campanha, com 1.300 leitos exclusivos para o combate à pandemia de covid-19, até o final de abril. Dessas unidades, apenas a primeira fase do Hospital do Maracanã foi inaugurada, e mesmo assim com atraso. Foram nove dias até que a unidade começasse a receber pacientes. Pelos sete hospitais, a Organização Social Iabas ganhou um contrato de 700 milhões de reais. Mas o repasse dos recursos foi bloqueado pelo Tribunal de Contas do Estado, por suspeita de fraudes. A Polícia Federal apura irregularidades em contratações emergenciais no valor de um bilhão de reais pelo governo do Rio. O ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves, foi preso sob acusação de obter vantagens nos contratos sem licitação. O secretário de Saúde, Edmar Santos, acabou exonerado. Na terça-feira, a Operação Placebo chegou ao governador Wilson Witzel e à primeira-dama do Estado, Helena Witzel. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao casal, investigado por suspeita de envolvimento com empresas acusadas de fraudes nos contratos emergenciais. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que fez o pagamento de R$ 256,5 milhões referentes às duas primeiras parcelas do contrato com a Iabas para montar e gerir sete hospitais de campanha no estado do Rio. A secretaria esclarece ainda que vai cumprir a decisão do Tribunal de Contas do Estado e ressalta que se reuniu na tarde de hoje com Iabas para definir um novo cronograma de entrega para os hospitais de campanha.